Sua viagem com Ricardo Freire Bem-vindo a bordo Durante a pandemia teve um destino que se tornou a meca dos viajantes de luxo As Ilhas Maldivas no Oceano Índico É de fato um lugar perfeito para se ir durante uma pandemia Os hotéis ficam todos em ilhotas E muitos tem super bangalôs construídos sobre palafitas dentro d'água Naquele mar transparente Onde você pode passar sua temporada inteira em total privacidade As Maldivas não ficam perto É preciso voar a Dubai ou a Abu Dhabi São 14 horas de voo E depois pegar um outro voo de 4 horas até as Maldivas E depois um teco-teco até a sua ilhota Se você quer ir para um destino paradisíaco e seguro no exterior Mas não tem o orçamento suficiente para chegar até as Maldivas Tem uma alternativa mais próxima, viu? A ilha de Aruba, no Caribe Que desde o dia 1º de dezembro está aceitando viajantes brasileiros Aruba criou um protocolo singular muito interessante Além do teste PCR negativo para a Covid A Aruba exige a compra de um seguro deles Um seguro próprio contra a Covid Que custa a partir de 15 dólares por dia O seguro cobre gastos hospitalares E de isolamento até 75 mil dólares Isolamento se você precisar, né? Outros procedimentos bem que podiam ser copiados por aqui Os restaurantes de Aruba só podem ter mesas de até 4 pessoas Os bares continuam fechados Funcionam apenas os localizados nos hotéis Que servem apenas os próprios hóspedes E desde que estejam sentados à mesa O uso de máscara é obrigatório dentro de ambientes fechados E em qualquer meio de transporte É possível pegar praia em Aruba com distanciamento social Sobretudo em praias como Eagle Beach e Arashi Beach Que não tem hotéis que dão diretamente na areia Atualmente tem duas rotas do Brasil para Aruba Se você se interessou Dá para voar via Bogotá com a avianca colombiana Ou via a cidade do Panamá com a Panaminha Copa Airlines Vai por mim? Viagem na viagem Ando viajando na viagem De viver pra te amar E aí E aí E aí Obrigado.